No quadro Tira Dúvidas de hoje temos a participação da Leia Teixeira do bairro Centenário. Ela é funcionária pública e está completamente imunizada, mas está pouco à vontade com uma colega de serviço que não completou o esquema vacinal. Ela quer saber se corre algum risco e se existe alguma lei para obrigar as pessoas a completarem o seu esquema vacinal. Quem responde é o doutor Luiz Carlos Coelho. Dona Leia, essa pessoa precisa ser motivada a aderir à vacinação completa. A gente tem aí uma necessidade grande de que haja um convencimento e que se crie para essa pessoa que não completou a vacinação, a importância de entender que além da proteção individual é uma proteção coletiva. Você deve tomar seus cuidados, manter os cuidados igual sempre. E o fato é que esse indivíduo com a vacinação não completa, ele está mais vulnerável a uma gravidade maior da doença se porventura ele pegar. Então o que a gente precisa é um convencimento, é uma linha de argumentação para contribuir na adesão das pessoas a completar sua vacinação. No município não há uma lei municipal que obrigue o servidor público municipal a ter a certificação vacinal. Muito embora em uma série de eventos, uma série de situações, a cada dia mais esse certificado vacinal vai ser exigido como uma prova de que a pessoa se protegeu e que está ali protegendo os outros. Dr. Luiz Carlos Coelho volta amanhã respondendo às dúvidas dos telespectadores sobre a pandemia e sobre vacinação. Você também pode participar. Entre em contato com a TV Princesa pelo e-mail ou telefone que aparece na tela da sua TV. A sua dúvida pode ajudar a esclarecer a dúvida de outras pessoas.